Atenção, esse vídeo é 100% apartidário e 100% focado na nova série original Netflix, O Mecanismo. Caraca, mandão! Fala, meu povo! Por que a gente deu esse recado inicial? Por quê? Como você bem sabe, o nome do nosso canal, o nome do nosso site, o nome da nossa empresa é Coxinha Nerd. Porque amamos o salgadinho chamado Coxinha e somos nerds desde que nos entendemos por gente. Acontece que no meio dessa nossa trajetória maravilhosa na internet, surgiu uma guerra política chamada Coxinhas e Mortadelas, que definia aparentemente dois grupos opostos políticos no Brasil, os de direita e os de esquerda. Queremos dizer pra você que esse canal nada tem a ver com política e a gente vai falar da nossa impressão sobre a série original Netflix e tudo que a gente acha que você tem que levar em consideração pra assistir essa série da melhor forma possível. Beleza? Beleza e bora lá! Bora lá! Já assistimos O Mecanismo. Então! E o que a gente tem pra dizer pra vocês é, assista! É! Basicamente! E até... Não, 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 tem mais coisa pra falar, tem mais coisa pra falar. A gente assistiu antes, quatro episódios ou três? Foi metade da série. Metade da série, a gente assistiu metade da série antes, muito antes. É. E aí a gente ficou tendo que ficar calado aqui, ó. Comichões! Comichões dentro do nosso coração pra falar com vocês. Porque a série é muito boa! Muito boa! Inclusive na hora que a gente parou pela metade, inclusive Netflix, não faça mais isso com a gente. Paramos pela metade, aí a gente ficou como vive. Como vive a partir de agora até o dia que vai estrear. Graças a Deus estreou hoje e até que a gente terminar esse vídeo a gente vai correr pra fazer o quê? Assistir a outra metade. Assistir a outra metade no Brasil. E aí vocês já comentem aqui pra gente se vocês querem um vídeo com spoiler, comentando a série, comentando as adaptações, o que foi feito ali de ficcional, pra poder completar os buracos da história. Enfim, comenta aqui se vocês querem mais vídeos de mecanismo. Mas um diferencial dessa série é que ela já está sendo comparada à tropa de elite sem nem ter passado. Mas por quê? Porque tem uma história aí, né? É, tem uma história. O José Padilha, que é o criador de tropa de elite, ele também é o criador do mecanismo. E aí, com tropa de elite, o cara contou a história da criminalidade do Rio de Janeiro, como ela se formou, através do ponto de vista do BOP. Da visão de um policial do BOP, que tinha uma visão peculiar e diferenciada. Exato. Como vocês bem sabem, nós brasileiros somos pessoas que a gente tem uma autoestima muito baixa. Então, militarmente, a nossa polícia nunca foi respeitada dignamente. Existem maus profissionais em todas as profissões. Não estamos aqui pra julgar ninguém. Mas acontece que, historicamente, a polícia não tem tanto respeito assim na sociedade como deveria. Afinal, é a galera que tem que botar ordem no negócio. É, e além disso, a gente precisava, a sociedade precisa de um herói. É. E aí, ele construiu um herói e desconstruiu esse herói. Exato. E, paralelamente a essa construção e desconstrução, ele contou como aconteceu a transformação de uma sociedade que a gente vive. É. Hoje, a gente vive as consequências do que aconteceu lá na década de 70, 80, que é o começo dessas histórias e tudo mais. Exato. Então, a gente entendeu tudo aquilo que acontece. Enfim, a gente entendeu a história, né? E hoje, a gente vive isso. Aí, o José Padilha ficou conhecido no mundo inteiro por conta de tropa de elite. Aí, no meio do caminho, ele foi convidado pra fazer narcos. Exato. Que é mais ou menos a mesma coisa. Porque é a visão do tráfico de drogas através do olhar de um policial, só que na Colômbia. Na Colômbia. Mas, tipo, é só um tráfico de drogas? Não é. É Pablo Escobar que tá falando. Exato. É o dono do tráfico no mundo, entendeu? O cara morreu já tem não sei quantos anos e ele continua sendo o maior narcotraficante do universo. Então, assim, o José Padilha, ele mostrou a que veio ao mundo. É, ele veio pra mostrar a história sem um prisma defendendo a política de alguma forma. E por mais que ele preencha a história com partes ficcionais, são partes ficcionais muito palpáveis. É muito real tudo o que ele conta. É um documentário em forma de entretenimento. É muito incrível o que ele faz, né? Aí chegou agora o momento dele falar de O Mecanismo, que é uma série inspirada na nossa maravilhosa operação Lava Jato, que aconteceu tipo anteontem. Exato. Aqui no Brasil. É, porque assim, a vinda do Papa pro Brasil foi na década de 90. Entre 80 e 90. O cartel de Medellín foi 80. Sim. E agora, Lava Jato é dias atuais, cara. É, tá aí, ó. A gente acompanhou Lava Jato na internet, sabe? Tem coisa mais atual do que isso. Se a treta aconteceu na internet, é porque foi ainda agora. Exato. E a gente sabe o que aconteceu. É muito delicado. Mexe com a nossa vaidade como cidadão. É. Porque em Tropa de Elite, você tá falando como os bandidos se criaram e como a polícia enfrenta essa criminalidade diariamente pra te defender, tendo seus estratagemas, tendo suas artimanhas e tudo mais, mas é uma sociedade que tá ali, ó, paralela à sua sociedade. Exato. Mas a gente não tá mostrando... Não é um documentário. Não. Né? É uma história, uma série policial. É. É uma série de investigação, do jeito que a gente gosta de assistir. Cara, é incrível. Caraca. E é surreal, porque quando você pega o roteiro de O Mecanismo, que é 100% baseado na vida real, você já começa a desconfiar se a Operação Lava Jato não aconteceu pra fazer O Mecanismo. Exato. Porque é muito perfeito, é muito redondo, é muito amarrado tudo que acontece. E é bizarro, cara, como a galera pra fazer corrupção consegue ser perfeita. É. Eles até falam no meio da série que o esquema de organização criminal para fazer a lavagem de dinheiro parecia do tráfego de drogas que a gente via em filmes americanos. Exato. É muito perfeito, assim. De chip de celular trocado há tantos e tantos dias. É incrível, é incrível. E diferente também de tropa de elite, o que a gente pode ver no Mecanismo é que assim, na tropa de elite é crime de rua. É. É bandido. É polícia invadindo favela. Tráfico de drogas, né? Pra tapa na cara, saco na cara, tapa zero meia, sabe? É umas paradas meio assim. É. Cara, no Mecanismo é colarinho branco. É uma galera que tem PHD em corrupção. É. Basicamente, no tropa de elite a gente vê tráfico de armas e drogas. Sim. E aí entra dinheiro de algum lugar pra investir nisso. E esse algum lugar é o Mecanismo. É o Mecanismo. Exato. Se você parar pra analisar, o primeiro tropa de elite, o inimigo é o tráfico. Sim. E aí ele vai escalonando pelos filmes até chegar no sistema. E aí ele para, porque ele não tem mais o que fazer. É. Ele meio que desiste da trajetória dele. É, é, é. O mecanismo começa no sistema. Falando, tá vendo aquele sistema ali que financia todas as coisas ruins que acontecem nesse país, vou te mostrar como ele se formou. Exato. A história é envolvente. A voz do Celto Amelo é envolvente e ele tá narrando ali no começo da história o negócio todo. É. E você fica impressionado, assim, com... Na verdade, todas as narrativas que são feitas até o ponto que a gente assistiu são muito maravilhosas. Deixa eu te fazer uma observação que eu não tinha pensado. Você acha que o primeiro episódio tem uma pegada de Game of Thrones da primeira temporada? É, não tem isso. É bem Game of Thrones. Exatamente. Porque a gente investe em um personagem, mas ok. Mas Lava Jato aconteceu, vocês sabem tudo o que aconteceu, se vocês acompanharam, se vocês são de acompanhar isso. E é uma coisa legal de se pontuar aqui também. Se você não gosta de política, não gosta de falar de política, porque eu acho que a gente tá muito traumatizado com esse monte de discussão agressiva que acontece na internet. Independente dos seus gostos políticos e do que você gosta ou não de fazer, assista ao mecanismo. Porque como obra de entretenimento, é muito impressionante também. Sabe aquela pegada de House of Cards, que você via toda aquela confusão acontecendo por trás dos panos? Caraca! Os planos do Frank e da Claire Underwood pra poder assumir a presidência dos Estados Unidos e tudo mais. A diferença é que as ambições em um mecanismo são diferentes. Eles não querem assumir cargos presidenciais, eles querem dinheiro, ponto. Eles querem financiar a campanha, ter dinheiro nas Ilhas Caimã, qualquer coisa assim. Mas é a mesma pegada. Inclusive os takes de drone, que são feitos nos episódios que são lindíssimos e a trilha sonora da série, que é maravilhosa também. Tem uma grande comparação também, pra gente ver com quem a gente tá lidando. Em tropa de elite, os bandidos sentem um medo absurdo quando a polícia tá vindo. Eles já sabem que a polícia vem, e aí eles se armam, eles esquemam uma fuga absurda. Existe um medo absurdo da polícia. No mecanismo, quando o bandido sabe que vai ser preso, ele tá ouvindo ópera. De boa, de boa. Ele liga pro cara e fala assim ó, vou ser preso. Mas isso sempre foi uma questão pra mim. Quando eu assistia, por exemplo, recentemente, todo mundo que era governador, prefeito, tudo do Rio de Janeiro foi preso, né? Cada dia um era preso na televisão. E a gente ia vendo. Aí falava tipo, ah, tá indo prender fulano na casa dele. Fulano saía de roupa de passear, com malinha pronta, sorrindo, dando tchau pro jornalista. Entrava no carro da polícia e ia. E 15 dias depois ele tava solto. E eu ficava, gente, se chega alguém na minha casa falando que eu vou ser preso, eu infarto 50 vezes. Por que essas pessoas estão de boa sendo presas? A série explica. Você entende por quê? Primeiro, são pessoas que são formadas em ciências políticas, sabe? Em diplomacia. É uma galera que tem um conhecimento da nossa Constituição que tá acima do nosso. E eles utilizam da Constituição para fazer o crime. O bizarro é que eles se utilizam da lei. Eles estão, teoricamente, do lado certo da lei, fazendo tudo de errado que eles podem fazer dentro da lei. Isso que é surreal. E você entende o que é a corrupção aqui no nosso país, exatamente nesse ponto da história. Quando você vê que o cara é preso e o policial fala, e aí, você tá com medo? E ele fala, não, amanhã eu tô solto, tá tudo bem. E esse é um ponto extremamente importante da série e por estrear esse ano, que é um ano de eleição. Sim, exato. Porque aí a gente vê que no final das contas, foi a gente que colocou um cara lá que tá fazendo a palhaçada toda, sabe? Você coloca essa mãozinha na consciência, sabe? Do quanto de responsável por tudo que tá acontecendo no Brasil, nós somos. É bizarro, por quê? Por exemplo, agora a gente teve o caso recente da morte da Marielle, que ela foi colocada numa posição de informar o que estava acontecendo, né? De errado de julgar e apontar o dedo e tudo mais, de ser a pessoa que defende a população num caso muito extremo de crimes e tudo mais. E ela fez o trabalho dela. E por conta do que ela fez, a consequência foi a que a gente viu aí tudo o que aconteceu essa semana. Na série, a gente vê exatamente isso acontecendo. E aí você começa a entender a quantidade de casos que a gente já teve no Brasil de queima de arquivo. É. De pessoas que falavam demais a verdade e que por conta disso tiveram suas vidas tiradas delas, né? Então é uma série que tá chegando num momento muito importante pra gente. Primeiro pra dar a consciência política que a gente precisa no nosso país, pra gente realmente fazer parte da mudança que o Brasil precisa sofrer. A gente tem a nossa responsabilidade social de fazer as coisas certas. Exato. E é uma série que incita a discussão. Sim. Então, se você já assistiu a série, você pode colocar aqui nos comentários o que você gostaria de discutir por causa da série. E aí a gente vê se a gente pode fazer um vídeo novo ou não. Só a gente vai fazer, né? Sim. Nós, aqui, somos muito vítimas dessa briga que tem na internet de lado direito e lado esquerdo da política do Brasil. Eu queria só pontuar uma coisa que a gente nunca falou de política em lugar nenhum. Tanto no site, quanto nas nossas redes sociais, quanto em vídeo. Mas uma coisa que todo mundo vai entender depois de assistir o Mecanismo é que nós, como sociedade, nós somos manipulados o tempo inteiro. Tanto pela mídia, quanto pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. Inclusive essa briga de lado direito e esquerdo. Essa manipulação faz com que a sociedade se divida. Se você divide um povo, você enfraquece o povo. Quanto menos a gente dividir a nossa população em dois lados, mais força a gente vai ter pra construir um Brasil melhor. Pra bater de frente com quem tá fazendo coisa errada no nosso país, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência assistindo o Mecanismo. É ver como o Mecanismo, como o sistema funciona no nosso país e entender como nós fazemos parte, qual é o nosso papel dentro desse Mecanismo e dentro desse sistema. O nosso papel é o mais importante. O nosso trabalho é gratuito. A gente tem que estudar o nosso país, estudar as lideranças e votar. E escolher com consciência. Esse é o nosso trabalho. Mas assista o Mecanismo. Comenta aqui embaixo pra gente se você já viu então o que você achou. E se você quer mais um vídeo com spoiler. A gente achou importante trazer esse vídeo sem spoiler pra convencer a galera que talvez tenha algum receio por não gostar muito de política de assistir a série. Assista como você assiste How to Get Away with Murder, Scandal, House of Cards. Code Case. Code Case. É uma série de investigação. É uma série política, mas com uma investigação muito mais pesada do que a própria política. Chega uma hora que mesmo sabendo o final da história por que aconteceu na nossa vida, você tá torcendo pela Polícia Federal, você tá torcendo pelo Ministério Público, você encontra heróis dentro dessa história. E eu acho que como cidadãos brasileiros, a gente precisa de bons heróis defendendo a gente sim. E a gente encontra no Mecanismo esses heróis. Talvez isso mude um pouquinho a nossa mentalidade também. É muito legal. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação a cada vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tirografia